Eu confio em Deus que você vai ter mais ainda contato Ai, mas as coisas tudo vai dar certo pra você Confio em Deus, tá? Eu espero, tá? É, eu tô esperando que você venha mais Sabo na minha gata, ela geme Minha bad bitch é fan number one Eles querem o segredo da fama Forte sete chaps e toda minha grana E eu guardo no bolso da casa essas notas, nego E ela só gosta de me dar meu pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse tola, carro cheio de camarada E ela desce na pique, ela joga, o corpo de couro não acha de foda E eu, joga esse tola, carro cheio de camarada E ela desce na pique, ela joga, o corpo de couro não acha de foda É um monte de história, não, não Autodidata é meu povo, sempre aprendi a fazer tudo Do meu lado tá um negro, blu, blu Pra frente ele é um coto E eu, joga esse tola, carro cheio de camarada E ela quer muito mais, tudo pra doida, pai te satifaz, nenê, vá E eu, joga esse tola, cabolei na vó Avisei pra família, só volta amanhã Pede, ela pede, ela quer prazer É diva, tá doida, ela é sim, prazer E eu sou, mas é só te dar minha quebrada E você quer saber como eu faço direito, e é Olha o brilho do paté, essa mei que foi tão befe Meu mano, tem um faro, tu quer? É love, só liga, mulher Óbvio, brilho do paté É saber quem faz o seu bebê Meu mano, tem um faro, tu quer? É love, só liga, minha gata, ela geme Meu bagpite é fanável Eles querem o segredo da fama Quatro sete chaves, toda minha grana Eu guardo no bolso da calça essas notas, nego E ela só troça de me dar meu peso E esses caras querem saber o meu segredo E eu jogo esse dó Que conforme o nosso celular Que Olde Meow É uma cação para ofrecer Que eu estou liga, sua mãe Sobramar Eu jogo esse dóム É uma cação para ofrecer Igre, seu bebê Beijo pra você, filhinho cole Boa sorte pra você Um beijo pra você